Devido a algumas reclamações de alguns populares aqui do município de Pimenta Bueno, a nossa equipe de reportagem está em frente ao Hospital Municipal Ananeta, onde reclamam de maus atendimentos. A minha irmã foi levar o menino dela, era meia-noite e quarenta, no hospital. A hora que chegou com o meu sobrinho lá, nem andava, ele estava andando, não conseguia andar. Perguntaram se o meu cunhado batia na criança, que eu disse, não, pai, bateu, mas aquilo lá não tinha, quem bate fica roxo, né, não tinha marca de roxidão nem nada. Aí eles pediram para o meu cunhado sair da sala, aí perguntaram para o meu cunhado, seu pai bateu? Ele falou assim, não, o pai não bateu, depois comentava com a gente que ficou brava de estar ouvindo se o pai dele batia nele. Aí simplesmente ela perguntou, deu um remédio de gases, a menina não estava andando, mas deu um remédio de gases, o bucho, desinchar. Hoje nós soubemos que não era gases, a bexiga dele estava tão cheia de líquido que teve que pôr uma sonda nele para eliminar. A nossa equipe de reportagem irá procurar um secretário de saúde para verificar quais serão as providências tomadas em questão dessa situação.